6, processo 48.500, 5577, 2012, 45. Solicitação de benefício da subrogação da conta de consumo de combustíveis para a cidade de Assis, Brasil, no estado do Acre, pela Eletrobras. Distribuição Acre. Diretor relator, doutor André Pepitoni. Em 8 de outubro, a Eletroacre protocolou o ofício 54, encaminhando o relatório técnico 1 e solicitando o credenciamento no benefício da subrogação da CCC, do projeto de interligação do município de Assis ao Sistema Interligado Nacional. Em 16 de outubro, a SRG encaminhou o ofício 291 Eletroacre, requerendo informações adicionais e apresentação de estudo de otimização de cabos com diferentes vitolas para a alternativa de distribuição do nível de tensão em 69 KV. Em 7 de novembro, a Eletroacre protocolou o ofício 59, encaminhando os relatórios técnicos 1 e 2 e inserindo a alternativa em 69 KV nos estudos, no caso, a utilização de cabos com bitola de 336,4 MCM. Em 11 de novembro de 2012, a SRG, pelo memorando 232, instou a SRD a se manifestar, solicitando análise dos custos da alternativa proposta em 69 KV com cabos de 336,4 MCM e avaliação se os custos são compatíveis com valores médios praticados no setor. pediu ainda a SRG o custo para uma linha de distribuição no nível de 69 KV com cabo de 266,8 MCM, considerando a extensão da linha de 110 km. Em 7 de dezembro de 2012, a SRD encaminhou o memorando 534, em que apresentou suas considerações acerca do tema, e em 26 de dezembro de 2012 foi emitida a nota técnica 103, que examinou o enquadramento na subrogação dos benefícios de ateio da CCC. Em 4 de março de 2013, mediante a carta 18, a Eletrobras Eletroac informou que executará as obras de interligação observando as especificações técnicas assinaladas na nota técnica 103 da SRG, ou seja, uma linha de distribuição em tensão 69 KV e o cabo condutor com bitola de 266,8 MCM. A Procuradoria Geraldo Anel conheceu da minuta de resolução autorizativa e a refendendou o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de pedido de enquadramento na subrogação da CCC. Previsão no artigo 11 da Lei 9.648. A Procuradoria examinou a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade e entendeu que essa minuta encontra-se em condições de ser deliberada pela diretoria. Naqueles relatórios, ou seja, o 1 e o 2 citados no relatório do voto, a Eletroacri apresentou as informações relativas ao município de Assis, Brasil, localizado no sudeste do Acre, condições socioeconômicas, condições atuais de atendimento de energia elétrica e resultados de estudos de planejamento energético. Considerou o atendimento no horizonte de 15 anos a partir de 2014. O fornecimento de energia elétrica ao município de Assis, Brasil, é realizado por meio de uma usina termoelétrica com três grupos geradores com capacidade total instalada de 1,45 MW. Em 2010, o mercado de energia foi de 3.571 MW hora. Para 2029, a estimativa é de 10.334 MW hora, com demanda máxima de 2,12 MW. Essas previsões consideraram o crescimento médio no município de Assis, Brasil, de 4,8% ao ano. Assim, segundo a distribuidora, a interligação da localidade Assis, Brasil, ao Sistema Interligado Nacional, proporcionará o fim do alto custo de geração, da demanda reprimida, além de permitir o crescimento econômico da região, polarizada por aquele município. Para propor o atendimento à região de Assis, Brasil, e a desativação da usina termoelétrica local, apresentou-se o projeto de execução de uma linha de distribuição com 110 km de comprimento, circuito simples, a fim de interligar essa região com o sistema elétrico da cidade de Epitassolândia, que, por sua vez, a cidade de Epitassolândia está conectada ao sistema de Rio Branco, capital do estado, que já está conectado ao Sistema Interligado Nacional. O estudo desenvolvido, senhores diretores, contemplou três alternativas no que diz respeito ao nível de tensão, 34,5 KV, 69 KV e 138 KV, todas com a mesma bitola de cabo de 477 MCM. O exame de viabilidade teco-econômica indicou a alternativa de 34,5 KV como a mais adequada do ponto de vista econômico. O agente preferiu, entretanto, optar pela implantação da alternativa em 69 KV com custo 25% superior ao de menor custo. A SRG solicitou ao agente que apresentasse estudo de otimização de cabos com diferentes bitolas no nível de tensão de 69 KV para análise. A Eletroacra encaminhou correspondência apresentando os estudos realizados, acrescido da alternativa em 69 KV com cabo de bitola inferior, de 336,4 MCM. Essa opção foi, então, indicada e escolhida para implantação, representando custo 17% superior à definida pelo estudo de viabilidade econômica na tensão de 34,5 KV com cabo de 477 MCM. A SRG assinalou que o estudo contemplando cabos com diferentes bitolas não foi exposto pelo agente, mas apenas a avaliação da nova bitola de cabo, o que não permite incorporar a análise, o que o desempenho e o levantamento de custos de perda para outros tipos de cabo. Ao considerar que a projeção de mercado esperada para essa cidade após 15 anos de sua interligação, ou seja, em 2029, será de apenas 2,1 MW e que o comprimento de linha é de 110 km, a SRG solicitou a SRD análise e o levantamento de custos também para uma linha de distribuição utilizando o cabo de 266,8 MCM no nível de tensão de 69 KV. Em resposta, a SRD encaminhou a tabela com o custo apresentado pela Eletroacre e aqueles constantes do banco de preço da ANEL. Foi ainda apresentado o custo de uma linha de distribuição em 69 KV com cabo na bitola inferior, considerando o 266,8 MCM. A SRG procedeu a análise comparativa das quatro alternativas propostas pelo agente e uma quinta, que é a 69 KV com cabo de 266,8 MCM, com custo de equipamentos e implantação estabelecidos na tabela 1 que está mostrada em tela. A SRG ponderou que a quinta alternativa empataria com a de menor custo, em 34,5 KV, considerando-se o menor nível de perdas envolvidos no nível de tensão mais alto. Ademais, a linha de distribuição em nível de tensão de 69 KV apresenta desempenho tecnicamente superior à opção de 34,5 KV para os 110 km de comprimento da linha. Assim, a SRG considerou a alternativa de 69 KV com cabo de 266,8 para análise da subrogação da CCC. Desse modo, o valor total de investimento a ser considerado pela ANEL é de R$ 29.574.000, aproximadamente, valores esses referidos a outubro de 2012. Embora a SRG tenha considerado o custo da linha de distribuição com cabo de 266,8 MCM para ressarcimento, a Eletroacri poderá implantar o sistema de distribuição por ela proposto, utilizando o cabo de 376,4 MCM, observando-se que, nesse caso, a diferença de custo não será absorvida pela CCC. De acordo com o dispositivo na resolução normativa... De acordo com o disposto na resolução normativa 427, de 2011, o montante a ser subrogado fica limitado no máximo 75% do investimento do projeto básico, aprovado pela ANEL, o que corresponde, então, 75% daquele valor de R$ 29.000.000, a aproximadamente R$ 22.181.000, valores com base de outubro de 2012. Ressalta-se que a Eletroacri apresentou a estimativa de custo médio para a geração termoelétrica na região, indicando para 2015 o montante de consumo de 1,56 milhão de litros de óleo diesel, ao custo estimado de R$ 4 milhões, só com a compra do combustível no mesmo ano. Dessa forma, o valor total do empreendimento equivalente ao custo combustível necessário para atender o mercado durante 7 anos. Afim de motivar a concessionária a cumprir o cronograma de obra e reduzir a despesa da CCC, a SRG recomendou que, em caso de atraso na entrada em operação comercial do empreendimento, fosse abatido 1% do montante correspondente ao ressarcimento autorizado para cada mês de atraso. Para tanto, recomenda-se utilizar como referência o cronograma de implantação apresentado pela Eletrobras Distribuição Acre, que necessita de 22 meses após a publicação da resolução autorizativa. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.057.77.2012, disto 45, voto por autorizar, como a minuta anexa, o enquadramento na subrogação dos benefícios do rateio da CCC relativo ao projeto de interligação do município de Assis, Brasil, Estado do Acre ao Sistema Interligado Nacional, nas seguintes condições. Então, considerar o valor de investimento de aproximadamente R$ 29.574.000, o direito ao ressarcimento a 75% deste valor, que remonta ao valor de R$ 22.181.000, aproximadamente, estabelecer em 22 meses o período para implantação do empreendimento, 22 meses a partir da publicação da resolução autorizativa, e também a redução de 1% do montante correspondente ao ressarcimento autorizado para cada mês de atraso da entrada em operação comercial do empreendimento. É o voto. Em discussão? Vou fazer uma média com a SRG. Acho que a única justificativa para o cabo 477 era se um dia a linha fosse operar em 138 KV. Mas, com uma carga de 2 MB, vai demorar uns 20 anos para ser necessário um cabo. Por isso que eu não entendi no início, porque os caras pediram um cabo tão grosso, para uma linha de 34.5 KV, eu acho que não. Eu até quero reforçar essa média que você se referiu. Eu acho que para benizar o relator e a equipe, porque, de fato, é uma instrução pouco comum. E, num primeiro momento, pode ser até imaginado que está havendo uma interferência na livre gestão da concessionária, mas não. Ao contrário. Eu acho que aqui está na linha do que nós denominamos investimento prudente. Está certo? E até, doutor André, eu tenho dúvida lá no item 23, quando diz que ela pode até fazer opção, pode até implementar outra opção, mas que não será coberto pela CCC. Eu diria que talvez também não aprovado na base de remuneração, porque, na verdade, eu correto a ressalva do item 23, eu tenho dúvida se ela é suficiente, porque não cobrir com subrogação da CCC, eu concordo plenamente. Mas, pela análise técnica, sugere que a opção mais recomendada é essa que nós estamos dizendo, e, portanto, ela deve, no meu modo de ver, prevalecer para fins de subrogação e até mesmo para fins de compor a base de remuneração, porque, de fato, eu estava dizendo que é pouco comum, mas isso é um trabalho que, naturalmente, se espera que a própria concessionária faça, mas, no caso aqui, como envolve uma subrogação, e eu acho que até uma evolução para a questão da ideia do chamado investimento prudente, é que não pode ela fazer um superdimensionar, entre aspas, o investimento, e onerando a tarifa, ou de uma maneira indireta, demandando mais CCC, ou, eventualmente, compor na base de remuneração. E acho também muito relevante esse encaminhamento no que se refere àquele prazo da implementação, porque aqui, não só no Acre, eu lembro que, no caso de Rondônia, temos uma situação similar, que eu já me interagi com a concessionária mais de uma vez, e que tem uma demora, na minha maneira de ver, exagerada na implementação desse sistema que vai interligar o interior do Estado, que o sistema já está interligado, o sistema Acre Rondônia é um sistema interligado nacional, e esse benefício de reduzir geração térmica, ele, vamos dizer assim, é bem-vindo, e já tem, naquele caso lá que eu estou me referindo, e aqui agora, então, passa a ter também, a aprovação da subrogação, e, às vezes, não compreendo porque se demora tanto a implementar uma solução que é muito bem-vinda para o sistema. Então, eu acho que essa inclusão dessa redução, a razão de 1% ao mês, na medida em que ela atrasa a implementação do sistema, também é uma coisa muito interessante. Então, acho que uma instrução muito interessante, e aqui eu acho que, doutor Rui, avançamos de maneira relevante naquilo que é o papel que a lei atribui à ANEL, não só de uma administração da subrogação desse sistema, mas de gerir essa utilização do fundo de uma maneira efetivamente, vamos dizer assim, eficiente. Então, assim, parabéns pela instrução do processo, acho que está muito bem. E aí, talvez, concretamente, doutor André, talvez, a sugestão aqui, talvez pudesse colocar, talvez não ainda definindo sobre base de remuneração, mas atenuando aquele, ou dando uma mensagem naquele item, que isso poderá, inclusive, refletir na questão da base de remuneração. Só irá absorver investimentos prudentes, que, de acordo com a nossa área técnica, ficou prudente, é com um cabo menor de dois mil e meio. Até acho, Romel, que lá naquele, como é que a gente chama, índice de aproveitamento, acho que trata disso, para o cara cuidar, se ele for fazer mal, pode ser que não faça. Vai até compor a base, mas o valor correspondente é o cabo... Isso. É um investimento prudente, né, com um cabo menor. Aliás, eu lembrei do caso, eu não sei se eu sou relator, mas eu tenho um caso que é em Rondônia, que é uma PCH, que está em construção, e teria uma linha lá, que não vai ser construída. É esse o caso mesmo? É um dos casos. Mas está tendo um abrigo com a do cabo também. É esse mesmo, a empresa lá quer que o cara faça um cabo mais grosso, é a Serum. E o cara diz, ah, mas eu quero economizar para a subrogação, não precisa ser um cabo tão grande, o cara está quase com a usina pronta, acho que vai resolver, porque ninguém me procurou mais sobre isso. Mas é muito parecido. Não é o caso que eu estava me referindo. O senhor demora, eu lembro desse caso também. É uma grande malha de distribuição que seria interligando vários pontos do interior do Estado, que está demorando, que deveria chegar junto ou muito próximo à interligação do sistema... Acho até que é o mesmo caso, homem, eu só que tem uma linha dessas que pode deixar de ser feita com a interligação dessa PCH. Aí na interligação dessa PCH, que a Serum está exigindo também um cabo bem mais grosso, é uma discussão maior que tem por aí. Acho que essa análise contempla, é bom que seja feita para aquele caso também. Doutor André, se você concordar, a minha preocupação é assim, porque aqui pode ser entendido que, de uma maneira indireta, a gente está aceitando o investimento. Porque nós não estamos aceitando para fim de subrogação. Deixar claro que para fim de... Claro que não é um investimento prudente. O prudente seria com 2,650. Isso eu posso colocar no corpo do voto dessa precisão. Ok. Então, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu... aprovar a subrogação da CCC, que é o projeto de interligação do município de Assis, Brasil, Estado do AAC, no sistema interligado nacional, conforme proposta do relator. Próximo item.